E aí é isso aí família top no gás estamos aqui ó com o João e aqui atrás o Jorge essa dupla de dois cara vou falar uma coisa que não tava nem no meu no meu repertório falar mas vou falar olha vocês dois estão de parabéns dois irmãos top que eu conheci aqui dois amigos que a gente fez tá quando eu tiver lá em Ribeirão vou atrás de vocês lá beleza e nós tá fazendo um bate-papo muito legal agora pouco galera falando sobre economia sobre história de vida e eu fiquei muito feliz porque a gente pode contar um pouco da minha história para eles e ver que eles estão no caminho certo aqui ó economizando os dois irmãos buscando aí seu diferencial né isso vai fazer toda a diferença lá na frente né com certeza então isso é muito bacana cara queria agradecer de coração né trabalho galera vocês vão acompanhar depois aí o vídeo do consumo né que eu já cobrei dos dois aqui viu galera dos dois mais tanto do onyx plus turbo quanto desse khp 20 esse khp 20 é um ponto zero três cilindros aspirado tá não é o modelo turbo não tá mas se você tiver o turbo aí nós fazemos também e aí meu amigo como é que ficou o carrinho ficou show de volta viu show vixe ficou bom demais parece tá no gás não tá tá normal é um top demais e o serviço ficou bacana ficou ótimo você já valeu anal ficou bom mesmo perfeito para recomendado aí quem quiser fazer olha eu de bola eu sempre falo galera se você quer algo a mais na sua vida você tem que correr atrás porque do céu vai cair chuva olha aí ó e vem vindo chuva é ou não é se o cara ficar na zona de conforto só esperando não não é cara tem que cair para dentro buscar o que você acha que eu quero atrás do melhor a tua referência tem que estar sempre olhando o melhor para você sempre ter essa mente quando você muda seus pensamentos você muda seu resultado eu tô falando de história de vida que nenhuma escola vai falar é prática ea prática diz o seguinte busca o melhor e eu faço o melhor porque se você buscar o melhor a tua mente vai ser uma mente de prosperidade uma mente de buscar coisas melhores e se você fazer o melhor todo todo cliente vai observar e vai atrás de você cara você vai ser bem visto bem avaliado porque você procurou dar o seu melhor eu não é com certeza é verdade muito obrigado aí é show de bola cara instalação aí pela recepção aí eu que agradeço viu obrigado de coração aí tá agradeço a família também todos vocês tá bom tem a mãe vai lá só só avó só avó só avó é como que é o nome da avó do lado dos dona doce um beijo para cima e vai gostar e fica com deus e ó parabéns pelos netos viu show demais aqui ó é isso aí um abraço meus queridos boa viagem viu Deus abençoe vocês tá recepção aí eu que agradeço e tamo junto